Olá pessoal, bem vindos, sou The Hobbs, antes de mais nada, deixe seu like aí, se puder escrever nos comentários eu já agradeço E você que caiu no paraquedas aqui, nunca ouviu o canal, nem conheceu, pesquisou no youtube ou no google Entra ali, tem a inscrição, se inscreve que tem vídeo todo dia aqui, gente E hoje, para quem não conhece, hoje é quarta-feira, então na quarta-feira temos Quartas Nubes É um vídeo dedicado para o pessoal iniciante, eu também já fui nubinho, todo mundo foi nubinho, quem não foi nubinho, beleza? Então é o seguinte, vamos falar um pouquinho hoje sobre Cephalocimares, o que é Cephalocimares? Primeiro eu vou mostrar para vocês, que a gente vai começando aí, você vai precisar de colocar um item no seu personagem, no seu Warframe, beleza? Você vai ter uma parte aqui, isso aqui chama Consumíveis, tá vendo? Consumíveis, tá? Então assim, quem não sabe, eu vim aqui embaixo da nave, você vai ter aqui, tá? O Arsenal, cliquei no X, e vai ter esse ícone de Consumíveis Aqui, é um lugar, tá? Com vários espaços, você pode estar colocando outras coisas aqui, tá? O tipo de coisa que eu tenho aqui, bom, eu tenho aqui, são geradores de mana, de geradores de munição, tá? Aqui também são os espectros, eu vou fazer um vídeo depois sobre os espectros, tá? Aí tem aqui também uma arma da Ashwing, aqui eu tenho o quê? Um Kai Drive, tá vendo? São atalhos, tá vendo? Aqui tem um lançador de Ashwing, né? E eu tenho isso aqui, ó, armadilhas do sifão cinético E você tá começando a usar muito isso aqui, ó, tá vendo? Scanner, tá vendo? Scanner de síntese, scanner do Codex, tá? Eu vou mostrar onde você adquire isso E o que que é Cephaloncimares, tá? Vamos lá, pra mostrar pra vocês aonde que fica o Cephaloncimares, tá? Vou apertar aqui, ó, ah! E uma coisa legal pra você que tá assistindo aí Então agora, vou falar que já estamos em maio Estamos no finalzinho do mês já, estamos em maio, né? Então assim, olha aqui embaixo, gente, ó Eu vou apertar o T aqui pra vocês verem, ó Entrando aqui embaixo, ó, tá vendo? Murex, próxima horda, 364 dias Deixa eu ver se consigo mudar aqui pra vocês, ó Aqui dá pra ver direitinho, ó, tá vendo? Olha lá, Murex, próxima horda Então imagina, é uma missão, gente, que vem andando agora, entendeu? Ela acabou hoje, né? Então assim, se você estiver assistindo o vídeo em janeiro, em... Opa, em julho, agosto, dezembro, entendeu? Vocês ficam imaginando que em maio, né? Na primeira semaninha de maio já vai ter antes, né? Na finalzinho de abril, em maio vai ter isso aqui, ó Essa missão é o que vocês adquirirem bastante arcane, tá? Esse aqui é só fazer um lembrete e até pra eu recordar também Porque aí quando eu for lembrar Quando vai vir Murex, né? Não sei se vai sair, se essa alerta vai sair E o quanto tempo vai demorar, tá? Vocês vão perceber aqui, ó Bom, voltando ao Cephalocimares, tá? Vou apertar o X aqui na navegação Vou mostrar onde fica, tá? Você vai vir aqui, ó Tá vendo na terra aqui, ó Ó, Strata Relay, tá? Eu vou clicar lá, ó Lá vai ser legalzinho você entender Porque assim, além de você tá comprando coisas, né? E trocando Tem algumas armas que você consegue lá, né? Algumas coisas que ele vai pedir pra você fazer Eu não lembro qual o nível que ele pede Se já pode entrar direto aqui, tá? Se você já pode desmaestria 1 ou 2 e vir pra cá Não lembro mesmo, tá? Mas aí depois você vai fazendo aí Quem pudesse também descrever Pra quem tiver um iniciante O que precisa pra entrar aqui Eu acho que nada, né? Ó, eu vou importar o ESC pra tirar o filme, né? Bom Você pode ir caminhando aqui, tá, gente, ó Tá? Pra conhecer quem nunca jogou E nem entrou aqui, né? Você pode apertar o quê? Você pode vir andando por aqui, ó Pra conhecer, tá vendo? O pessoal que anda mais aqui assim, ó Você pode mais ter abaixo Não sei se eu consigo pegar mais esse cara aqui, ó Vou apertar o I aqui, ó Aqui, ó Tá parado ali, ó Vou apertar o... Vou pegar aqui com ele É o I... Não, pode não Ah, eu queria pegar ele Pra mostrar Não deu Tá bom Bom Você pode ir pelos elevadores, tá, gente? Vou apertar ESC Ó, viagem rápida Ó Cefalocimaris, tá? Vamos lá Vou clicar nele aqui, tá? O que que é interessante também, gente Pra você que tá iniciando É... O jogo vai pedir pra você fazer maestrias, tá? Se você vir aqui em Cefalocimaris Tá vendo aqui, essa escada lateral aqui, ó Você pode vir também Além de você fazer a sua maestria aqui, ó Vamos pegar aqui a maestria pra vocês verem Aqui, ó Tá vendo? Teste de maestria 2, tá vendo? O teste, tá, gente? Ó, tá vendo? Teste de maestria 1 Antes de você fazer a maestria Você pode entrar aqui e testar Porque a maestria, pra quem não sabe Se você perder o teste de maestria Demora mais um dia praticamente Pra poder vir de novo, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui O que que é o Cefalocimaris, tá? O Cefalocimaris é esse negócio aqui, ó Tipo um robozinho, tá vendo? Beleza? O que que ele tem aqui? Você vai vir apertar aqui, ó No X Vou conversar com ele Vai ter umas missões pra fazer, né? Eu tô fazendo uma... Eu tô fazendo uma análise pra ele, tá? Porque isso daqui, ó Lembre-me do que é meu alvo Quando eu clico aqui, ó Tá? O que ele tá me oferecendo, gente? Ele tá me oferecendo pra escanear esse bicho aqui, ó Três desse bicho, tá? Em troca ele vai me dar endo E me dar reputação, tá vendo? Vai me dar 7500 de reputação Quando eu completar aqui As três Eu vou tentar jogar Isso é aleatório, tá, gente? Você pode pesquisar O tipo de alvo que você tem Pesquisar em qual mapa você vai encontrar ele com mais facilidade, né? Tem mapa que é infestada Tem mapa que é corpus Então você vai tentar localizar E fazer o mapa Pra poder achar com mais facilidade O seu... O sua síntese, né? O seu alvo, beleza? Você terminou de fazer isso daqui, gente? Tá? Vou continuar caçada Terminou aqui Ai, pare de falar Tá bom? Ó, terminou aqui Você vai ver Vai ganhar uns pontos E você ver nessa maquininha aqui, ó, gente, tá? Essa maquininha aqui É onde você vai trocar os pontos, tá? Vou apertar o X aqui Tá? Ó Aqui é o seguinte Ah Quando você estiver iniciando aqui, gente Ó, você pode vir também Ó, um detalhe Ó Pra você comprar o scanner E a própria armadilha sifão Você não precisa de reputação Você pode vir comprar direto com crédito, tá vendo? O resto já é tudo com reputação O que que é interessante vocês entenderem Quando você vai É... Capturar o seu alvo Ele tá se locomovendo Pela... Pelo mapa, tá? Você vai jogar isso aqui, ó É uma armadilha Você vai jogar essa armadilha, tá? Aí você vai jogar ela Perto do alvo Que vai ter ele meio azulado E também você consegue Pelo scanner O scanner O scanner vai conseguir te mostrar um rastro, tá? Ou se quiser limpar o mapa também Dá na mesma, tá? Aí você vai e limpa o mapa Usa o scanner O scanner vai te mostrar um mapa Tipo uns quadradinhos Que é tipo uma pegada dele Você vai seguir essa pegadinha Ou você pode ir também Procurando ele aleatoriamente no mapa E também tem um detalhe, gente Que eu fiquei esquecendo Quando você entra no mapa O próprio Cephalon Simaris avisa pra você Que sua síntese está naquele mapa Entendeu? Aí você vai ficar esperto Uma dica que você pode fazer É entrar num mapa Da missão Se não estiver lá Você pode extrair, tá? E aí você vai tentando até achar Quando você achou um mapa Que você tem que escanear No caso três vezes o mesmo personagem Então aquele mapa que você encontrou A primeira vez Você pode entrar várias vezes E você vai encontrar ele de novo lá, tá? E aí o que você faz? Você usa isso aqui Essa armadilha Sifão Joga no chão perto do seu Da sua Do seu Do seu De quem você tem que escanear Ele vai levantar lá uma cordinha E vai segurar ele Aí você vai usar isso aqui Pra escanear Eu não vou fazer a missão aqui Porque isso vai ficar muito longo E esse aqui é um detalhe do vídeo Que você vai aprender fácil Isso aqui, tá? Aí quando você conseguir Bastante pontos Você vai vir trocar Igual eu fiz, tá vendo? Eu tô com 107 pontos, tá vendo? Eu posso vir trocar aqui, ó Tem algumas coisas Que são interessantes Quem é principiante Seria legal você comprar isso daqui Tá vendo, ó? Esse, ó O scanner sim mostrará A resistência e fraqueza dos inimigos Não vale a pena pro começo Ó Chances de cada análise do scanner Da síntese contar duas análises Pode ser também útil pra você Que tá começando, entendeu? Porque não tem dor de cabeça Esse aqui, ó Repõe a recarga do scanner Da síntese Também pode ser legal, tá? E esse aqui Reduz o tempo necessário Para analisar o alvo Então Esse é legal, tá vendo? Esse aqui e esse aqui, ó Você pode ver todos, tá? Isso aqui já fica junto com você, tá gente? Você não tem que colocar um brasão não, tá? Seria legal você comprar esse, né? Que é com 50 mil, né? Tá Com o tempo você vai juntando aqui pra comprar Eu comprei todos, tá gente? O que que é interessante aqui também, ó Depois que você comprou essas partes aqui Que é legal Você pode partir pras armas também, tá gente? Tem essa arminha aqui, ó Uh, tá vendo aqui, ó Opa, essa arma aqui, ó Heliocore, tá? E a Simulor Que só vende aqui também, tá? Beleza Aqui não é necessário você comprar isso aqui agora, tá? Que é um pouco caro Ah, eu vou aproveitar também pra vocês Explicar pra vocês o que que é isso aqui, ó É um joguinho que tem dentro do próprio... Você compra isso aqui, ó Como se fliperama Você coloca e põe na nave Eu vou fazer isso aqui pra vocês Para não se acabar esquecendo, tá? Aqui também, ó Tá vendo o outro diagrama, né? Tá vendo? Então você tem aqui três armas, tá? Que você pode estar comprando com reputação Aqui... Isso aqui é uma... É uma... Tipo uma... Ah... Vou explicar pra vocês Acho que são os dois aqui É, os dois Esse aqui já vem com um joguinho Tipo um Street Fighter, tá? Isso aqui é um outro jogo que você vai comprar nessa máquina Isso aqui é a mesma coisa É um outro jogo que você vai comprar nessa máquina, tá? Aqui o River de Companheiro Que só vende aqui também Eu comprei alguns e não achei muito interessante, tá? Eu achei muito caro E não achei nenhum bom pro meu, tá? Eu vou ter que comprar Gastando alguma coisa aqui, né? Porque eu já tô conseguindo já quase o limite E também tem algumas partes de alguns iFrames Tá vendo, ó? O Heros Legal, tá vendo, ó? Tem o Inaros, né? Mas já tem a missão do Inaros Então algumas coisas podem ser interessantes ou não, tá? Mas a princípio você vai fazer o quê? Deixa eu ver se tem alguma arma aqui Aqui é... Ó, o Broken Diagrama também Diagrama dessa arma aqui, né? Então vai partindo pro Diagrama Ah, esse aqui é da Octavia, tá, gente? Tá? O Revanante já tem onde pegar ele, tá? Então... Machedu? Pode até ser também, tá? Então dá pra gente ir pra algumas armas Você vai conseguir bastante reputação, tá? Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês sobre isso aqui, ó Que é até interessante vocês saberem onde fica isso aqui, tá? Bom... Já achei de entender um pouquinho isso daqui, né, gente? Né? Ah, tem uma outra coisa aqui do lado Mas isso aqui é mais pra frente, tá? Que é um simulacro, né? O simulacro é um simulador, tá? Você pode ir lá testar... Vou entrar aqui rapidinho pra vocês verem, tá? Aproveitar que tá aqui, a gente faz um tour do Cephalon Simaris, tá? Você pode tá comprando ali... Ali naquela maquininha lá, você pode comprar o simulacro, tá? Talvez o seu não seja essa versão O que funciona esse simulacro? Eu vou acessar arma, eu vou vir aqui, ó, gente, ó Tá, ó... Vou apertar aqui o X Então, toda a síntese que tá fazendo Tá vendo aqui, ó... Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir analisando Pra destravar todos os personagens, tá vendo? Vamos pegar aqui o personagem aqui Ahn... De corpos Vou colocar uma moa Uma moa Vou pegar uma moazinha aqui, ó Tá? Vou colocar aqui 20, acho o máximo que pode colocar Opa Deixa eu colocar um... Não... Ué, já tem aqui Ah, já tem aqui inimigos Deixa eu limpar isso aqui Ó, tá vendo aqui, ó... Eu posso pausar o IA Posso deixar invencível e tal, beleza? Vamos colocar aqui a moa Boa Boa Esse aqui, ó Vamos colocar 20 Esse aqui, ó Confirmar e simular Passar uma paradinha lá O que você pode fazer aqui? Com o personagem, você pode vir testar O dano do seu Warframe, da sua arma, tá? Ó, tá vendo? Vou pegar a moa aqui, ó Dá um dano, tá vendo? Entendeu? Eu tô testando, ó Beleza? Com mais um... Eu tô dando uma Rubicon, né? Tá vendo? Você viu que a Rubicon tem um dano forte Ele é 170 E dá na cabeça e quase mata, tá vendo? Ih, é Sarin Eu posso usar o 1 aqui, ó Depois usar o 4, tá vendo? Você vai testando e vendo os danos, tá vendo? Como ela se comporta, tá vendo? Aí eu tô usando uma Zal, que é uma melee, tá vendo? Eu posso fazer isso aqui, ó E aí você vai testando sua arma também aqui, tá? Aí você tem um Tianticão Você teria uma noção exata do tipo de personagem que você tá usando Qual que é o dano e tal Beleza? Aí você tem mana aqui do lado, ó Pra encher Tem munição Tudo infinito, tá? Vida, né? Então você pode tá fazendo algumas coisinhas aqui Pra testar como seu bichinho Como seu Warframe se... Se... Comporta, beleza? Vou sair daqui o simulacro E pra finalizar eu vou mostrar pra vocês ali, ó Vou voltar pra minha nave Como que aquela... Aquela... Aquele Felipe Raminha, entendeu? Eu sou meio ruim ali, viu? Tem uma lição de Zephi Tem uma... De uma navezinha, né? Então, assim... Onde eu instalei? Você... Isso aqui, gente, assim, ó Essa parte também, isso aqui, ó Essa navezinha Ele não tá aqui, tá, gente? O que eu fiz? Eu vim apertar o ESC E eu ponho aqui... Deixa eu levar a cera... Não, equipamentos É, equipamentos Equipamentos Orbital E aí decoração, entendeu? Aí eu posso estar colocando aqui Algumas coisas, entendeu? É que não tem mais espaço pra nada, entendeu? Tá vendo? E aí você vai colocar algumas coisas Eu coloquei a minha... Meu Felipe Ramas, né? Vamos dizer assim Aqui, tá? Como funciona? Vou apertar o X nela Tá? E aqui, ó Como te falei Quando você compra Essa máquina Vem sempre o Street Fighter Que aí você chama um amigo seu Lá convida e ele vai porra dele, entendeu? Esses dois eu comprei com o Cephalon Simaris, entendeu? Aqui é um... Pra vocês entenderem Né? Então esse... Esse... Ele é tipo uma navezinha, tá vendo? E aí, ó Dá pra ir testando, tá vendo? Deixa eu ver... Tem o S aqui Y e tal E vou atirando, ó Opa, cadê meu bichinho? Oxe! O que que eu fiz? Entrei lá Tô lá pra trás O que eu não entendi S O que eu fiz? Nem eu sei onde eu tô Oxe Tá aqui atrás Eu buguei o jogo Entendeu? Olha lá, ó Vem e vai, entendeu? Ai graça Mas eu vou atender, né? Então você vai fazendo os seus pontos aqui Vê o que vai dar Ixi, vamos lá É mandar você divertir aqui, né? Opa, ué Eu tinha um bichinho no... Opa Opa, aí não dá pra... Ai sacanagem esse bichinho aí É tipo o Riverhide da vida aí Ó, 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 ó Beleza, gente? Tenta não sair É, aí deve ser brincar Fazer os pontos aí Fazer os recordes malucos aí, tá? E aí tem o cheat fight e o outro Depois vocês dão uma olhadinha aí, tá? Porque assim, ó Deixa eu pôr rapidinho pra vocês Acho que não dá pra jogar lá O outro é muito ruim Eu achei mais legal esse vibe aqui Aqui da máquina Esse aqui não gostei Aqui é bacaninha Esse aqui achei meio... Meio chatinho Porque você tem... É tipo o Zephyr, né? Você pula aqui, ó, tá vendo? Não sei... Só salta, ó Tá vendo? Ele... Já morre Oxi, já Ele tá novamente Tá vendo? Tem... Aí tem que passar por um buraco ali Cadê? Ó, ó Ah, eu encosta aí Vai aí Descente aí Eu sou muito ruim nesse aqui Beleza? Deixa eu apertar ESC aqui Isso aí Bom, seria isso aí, gente Então vocês fizeram um tour aí No Cephaloncimares, né? E... O que você pode fazer? Ah, deixa eu mostrar uma coisa aí Antes de eu finalizar Tá? Só pra finalizar a dúvida Então você vem aqui, gente Não esquece, né? O scanner, tá? Você vai ter que equipar aqui, ó Tá? Você vai em consumíveis Pega o espaço que tá vazio seu Tá? Clica aqui, ó E aí você instala O que você quer, tá, gente? Aí vai ter o scanner Aí... Essas outras coisas aqui, tá vendo? Outros... Aqui são espectros Depois eu vou fazer um vídeo Pra explicar um pouquinho sobre o espectro, tá vendo? Isso aqui é tipo... Se fosse meu glifo, né? Que perto... Eu uso ele, tá? E aí você vai montando A sua... Sua árvore do dia Ou se fosse uma árvore aqui, tá vendo? De consumíveis como não você quer, tá? Então deixa aí o que eu quero Que uso mais no comecinho E o que eu não uso muito Eu deixo na outra volta, tá vendo? Ou você pode estar aqui no Natalho, tá, gente? Bom... Seria isso aí, tá? Então... Deixa seu likezinho, seu joinha aí E amanhã A gente volta com mais vídeo, pessoal Até mais, valeu Até amanhã E dá o likezinho aí Opa!